E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Ciclone extra-tropical se formando lá no sul do país, saindo para o Oceano Atlântico, sinal de perigo, rajadas de ventos muito fortes para todo o sul do país e também chegando ao litoral paulista no decorrer do dia. São ventos que vão adquirir intensidade de vez em quando. A atmosfera está muito saturada, tem muitas nuvens e acontece aquele clima muito parecido do verão. De repente, cai uma pancadona de chuva de 30, 40 minutos, faz um estrago danado, tomara que não aconteça, né? Mas depois fica tudo bem, sai até sol, fica bonito e tal, a gente pensa, vai firmar, mas não firma não, porque está muito abafado, clima abafado, com umidade relativa do ar lá em cima, é sinal de perigo. E os ventos também vão colaborar para manter essas formações de nuvens de chuva no decorrer da tarde, quando está mais quente e também durante a noite. Chuvas isoladas vão se prolongar durante a madrugada, como aconteceu de ontem para hoje, em alguns pontos do estado de São Paulo. Portanto, é olho no tempo, guarda-chuvas à mão e precaução. Tempo instável, calor, 33 a 34 graus no interior, 28 a 30 no litoral, na capital também, mas a sensação é bem maior do que isso, clima abafado. Um abraço a todos. O homem do tempo.